O escândalo da FIFA não surpreendeu ninguém. Infelizmente, é o tipo de notícia que todo mundo já sabia. A entidade corrompe, rouba, cobra propina, vende copas do mundo, negocia transmissões por debaixo do pano. Há décadas. O DNA dessa sujeira tem a marca brasileira de João Velange e Ricardo Teixeira. Agora chegou a José Maria Marim, um filhote da ditadura, e fez o atual presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, sair da Suíça correndo como um centroavante. A máfia do futebol, sediada na impávida Suíça, sempre frouxa com a lavagem de dinheiro, foi sacudida pela investigação do FBI. Como o dinheiro sujo passou pelos Estados Unidos, a máquina policial e judiciária americana foi posta em ação. A conversa agora é outra. Não se trata apenas de chegar aos cabeças, com o todo poderoso Sepp Blatter na ponta, mas de percorrer o intrincado caminho da corrupção. A partida começou bem. Entraram no campo da investigação cartolas, empresas de marketing esportivo, patrocinadores poderosos, emissoras de televisão e até governos nacionais. O garganta profunda da história, o réu confesso J. Ávila, é nada menos que parceiro privilegiado da Rede Globo, que desde os anos 70 dá as cartas na transmissão dos torneios chancelados pela FIFA, da Copa do Mundo ao Brasileirão. História mal contada, a gente vê por aqui. Como numa partida de futebol, o jogo tem dois tempos. O primeiro é um mega esquema de corrupção, com tentáculos nos cinco continentes. A investigação e as prisões podem ser o começo do fim desse consórcio criminoso. A CPI da CBF no Brasil é uma boa notícia, principalmente se tiver coragem de ir até as últimas consequências. O segundo tempo, no entanto, é menos material. Trata-se do risco de se enterrar num modo de ser brasileiro em nome dos interesses podres. O nosso futebol hoje tem as marcas doentias dessa história. Os jogos são depois da novela. Os estádios se tornaram arenas divididas em classes. Um time vitorioso numa temporada é desmontado na outra pelo interesse de empresários. A imprensa perdeu a objetividade. Os atletas são misto de celebridades, bandidos e carolas. Os brasileirinhos estão torcendo para o Barça e Real Madrid, frequentando escolinhas em vez de jogar peladas. Não se trata de saudosismo, mas de um desmonte que pode matar a relação afetiva com o esporte. Por enquanto, a paixão pelos clubes está segurando a onda. Mas quando um torcedor precisa virar sócio-torcedor para ser reconhecido pelo seu time, a emoção do jogo começa a ir para escanteio. Tão grave quanto a roubadeira da FIFA é o sequestro da alegria.